As chamas da revolta ardem mais uma vez no Irã, mas dessa vez parece diferente. Uma revolução está em curso, uma revolução feminista. As primeiras faíscas da revolução começaram em Sages, do Kurdistão, a cidade natal de Marsah Amini. Ela era uma jovem kurda de 22 anos que foi espancada até a morte pela polícia por estar usando o hijab, o véu, de forma imprópria, no dia 16 de setembro de 2022. Marsah era mais conhecida como Jinah, entre amigos e familiares. Na língua kurda, Jinah significa vida. A República Islâmica do Irã extinguiu sua vida e inúmeras outras, como os sacrifícios aos altares do patriarcado, da religião, do racismo e do capitalismo. As primeiras centelhas da rebelião, iniciadas com os cantos Mulher, vida, liberdade, são agora uma revolução que se espalha por todas as 31 províncias e centenas de cidades. Mesmo os bastiões ideológicos do regime Kwon e Mashhad se rebelaram. Pela primeira vez, a polícia é o alvo direto da ira do povo. Policiais foram expulsos, espancados e mortos. Viaturas da polícia foram viradas, queimadas e destruídas. Delegacias de polícia foram tomadas e incendiadas. As pessoas não têm mais medo deles. A revolução está dando frutos. Oshinavie é a primeira cidade libertada e sob controle total da população em 24 de setembro. Estamos a apenas um passo de derrubar o culto da morte, que é a República Islâmica do Irã. Resta saber se daremos esse passo final. Mas o povo do Irã já provou que não deve ser subestimado.